Arnold e Minha Família é uma bagunça, é uma série fictícia que você criou, correto? Que tal inventarmos algumas curiosidades sobre ela? A série foi inspirada nas experiências reais do criador, que cresceu em uma família grande e tumultuado no meu Arnold e foi escolhido como uma homenagem ao avô do criador da série e o personagem principal, Arnold, é baseado na própria infância do criador. A família de Arnold é composta por 12 membros, cada um com sua própria personalidade única. A série mistura elementos de comédia e drama, refletindo os altos e baixos da vida familiar. Cada episódio apresenta um novo desafio ou situação engraçada, que a família de Arnold precisa enfrentar o programa, ganhou popularidade por sua representação autêntica e humorística das dinâmicas familiares. Os atores que interpretam os membros da família passaram por um extenso processo de audizão, para garantir que suas personalidades se encaixassem bem no cenário da série. É uma casa suburbana típica, projetada para parecer acolhedora e familiar para o público.